Segundo o Deral, no Paraná, o plantio do milho de segunda safra já atingiu 97% da área estimada no estado. Nos próximos dias, o tempo firme deve colaborar para o avanço dos trabalhos de campo em toda a região sul do país. Algumas pancadas muito isoladas até podem ocorrer, mas sem volumes significativos. Na região sudeste do país, os cafeicultores do Triângulo Mineiro devem ficar atentos às suas lavouras. Com os volumes previstos para esta semana, as ruas dos cafezais poderão ter uma maior incidência de plantas invasoras, o que pode impactar nos trabalhos de colheita que já se aproxima. Tudo isso deve acontecer por causa da atuação de um sistema de baixa pressão que vai formar nuvens muito carregadas no estado, com destaque para o centro-oeste mineiro. Também chove bastante em várias áreas de São Paulo, especialmente no norte do estado. Nas demais áreas da região sudeste, esta será mais uma semana com tempo muito abafado e com chuva pouco significativa. Na região centro-oeste do Brasil, a safra de verão em Mato Grosso segue com bons números. Segundo o último levantamento do SIGA Mato Grosso do Sul, na última semana, a colheita da soja chegou a 91,5%. A colheita da oleaginosa já está se encaminhando para a reta final e os produtores seguem acelerando o ritmo do plantio milho-safrinha para aproveitar uma boa janela para a cultura. De forma geral, todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul ainda terá pouca chuva, mas na metade norte do estado, os produtores deverão ficar atentos. Chove bastante, especialmente entre Mato Grosso e o centro-sul de Goiás, inclusive entre Rondonópolis e Rio Verde, onde os acumulados podem superar os 100 milímetros. Por isso, os produtores dessas áreas deverão ficar atentos. Na região nordeste do país, esta será uma semana de pouquíssima chuva. A expectativa é de tempo firme na maior parte da região, inclusive no centro-oeste da Bahia. Algumas pancadas mais significativas devem ser observadas entre o Maranhão e o Piauí, onde os acumulados devem variar de 30 a 75 milímetros. E na região norte do país, a expectativa é de que a colheita de soja termine na região do Tocantins. Após um mês de fevereiro com muita umidade, o mês de março ajudou os sujecultores da região a intensificarem os trabalhos da colheita do grão. Os trabalhos de campo poderão seguir normalmente em grande parte do estado, porque a expectativa não é para volumes de chuva muito significativos. Nas demais áreas da região, os produtores deverão ficar atentos aos altos volumes de chuva, com destaque para o estado do Amazonas e também para Roraima. Quer informação geolocalizada e referenciada para a sua fazenda? Então acesse o site do Agroclima Pro.